Sou a Mariana e estou no último ano do curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade São Judas. Desenvolvemos maquetes físicas, mocapes com papelão e madeira e diversos outros projetos. 99,9% do curso é ministrado por mestres ou doutores. Possuímos um laboratório específico de montagem. Em resumo, o curso apresenta uma linha de ensino completa. Venha estudar aqui! O curso apresenta uma linha de ensino completa.